Oi gente, eu sou a Ju e eu estou aqui para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no Adapte Me junto com a minha irmã E aí gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de abençoamento do céu, lá inscrevendo no canal, as manzinhas de novo, que eu sou antes para vocês não perderem nenhum vídeo novo meu aqui no canal E aí meus amigos, Roblox, que eu não quero ajudar o vídeo, gente Então vamos lá Gente, hoje eu vim aqui abrir 5 box O vídeo vai ser bem curtinho, bem rápido, né? Porque a gente veio abrir 5 box Ela vai abrir as box, batbox, para ver se vem o morcego albino em 5 batbox, já que o evento está acabando Então vamos ver, gente Bora A primeira Vamos ver a primeira, galerinha Bora ver E... Que veio? Tá, bastão, gente Bastão na primeira Ai que lindo, gente Vamos ver na segunda Ele é muito fofo, né galera? Bora ver Bastão de novo Bastão de novo, gente Será que ela vai ter sorte? Ai gente, não sei não Vamos ver Bastão de novo Nossa Ai meu Deus, gente Estou com medo já, hein Mas ok E... Albino Veio albino, gente Olha que fofo, gente Agora para a próxima caixa Última Vai, 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 vai Gente, estou muito feliz, sério E bastão Uhul, gente Eu vou mostrar para vocês Ai gente, minha Deus É ó, gente Bastão Eu tenho 1, 2, 3, 4 Dá para fazer neon E mais 3 E de albino Eu só tenho esse, galera Eu estou muito feliz Que eu não tinha ele antes Que lindo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal E não perderem nada Um beijo Tchau, gente E vocês Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau